Alô, alô, queridíssimos, testando, vendo se estamos online, parece que sim, muito bem. Então, meu muito boa tarde a todos os queridos amigos e assinantes do Serviço Profissional de Conteúdo Automotivo MJG, negócio de uma empinada para trás aqui, está muito louco esse trem. Arruma aqui, arruma aqui, vem para cá, oi. Meus queridos, muito boa tarde, chovendo pra cacete hoje aqui. Eu quero lembrá-los que mais tarde, às 8h22, nós teremos o início da live MJG nº 90. 90 será no YouTube, será a moda antiga, será mais para a gente tentar uniformizar vários procedimentos do que qualquer outra coisa. Não será uma live longa, não será daquelas que duravam 5 até 6 horas. Você fica tranquilo com relação a isso. Quem puder participar, será muito bem-vindo e vai ser muito legal. YouTube.com.br.mjgconsultoria e um dos nossos produtos. Eu acho que é o produto no que diz respeito a essa relação com o meu assinante, com o meu inscrito, não tem coisa igual. Mas o ranking de janeiro, janeiro se encerrou anteontem, a gente tem algumas histórias muito curiosas para contar. Enquanto você vai vendo aí os seis primeiros, eu vou te contar uma história muito louca. A FENABRAVE, que é a Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Ela costuma dividir o ranking, os carros que são vendidos nos concessionários do país, entre o que ela chama de automóveis e o que ela costuma chamar de comerciais leves. No segmento das comerciais, até por conta da Estrada e da Toro, que são dois produtos top 10 no geral, evidentemente a Fiat tem um domínio acachapante. 48,5% de tudo que se implaca de comercial leve no Brasil tem a logomarca da Fiat. Para que você tenha uma ideia, a segunda colocada aqui é a Toyota, com a Hilux, tem 11,95%. Ou seja, é quatro vezes menos do que a Fiat. É uma soberania que já vem de longe, que a Toro fortaleceu, e que a nova estrada que a gente pejorativamente aqui chama de Moby Dick. Brincadeira, em pleno programa. Então vamos fazer uma interrupçãozinha aqui. É as coisas de louco. Então vamos aqui para a cena do break, e eu volto já. Por essa você não esperava, hein? Interrompermos a transmissão por uma ligação telefônica. Que beleza! Bom, voltando aqui. Então, entre os chamados comerciais leves, a Fiat reina absoluta. Mas entre os carros, a situação é um pouco diferente. Quem mais emplacou, carros, e nós tivemos uma disputa muito quente entre cinco marcas. Quem mais emplacou o que a Fena Bravi chama de automóveis? Quer dizer, você exclui aí picapes e outros veículos classificados como de trabalho? A Hyundai vendeu 13,52, a Chevrolet 13,41, a Fiat 12,45, a Jeep 12,31 e a Volkswagen 11,87. São as cinco marcas que mais emplacaram o que a Fena Bravi é a regra deles, não é a minha. Chama de automóveis no Brasil nessa parcial. Ou seja, não apenas a Hyundai conseguiu uma recuperação fantástica, fantástica, na segunda quinzena de janeiro. Como ainda por cima botou a banca e você imagina se ainda fosse a Hyundai Caoa no Brasil, né? Conseguiu ser a marca que mais emplacou, até porque ela não tem picape, a que mais emplacou automóveis no país. Até existe aquele tipo caminhãozinho, que é o HR, que nessa parcial foram 112 emplacamentos e é classificado como comercial leve. Então não é que a Hyundai não milita, a Hyundai está fora da jogada nesse segmento. Mas ela tem um produto que vende até que bem ali, porém não é um carro que tenha volume suficiente para ser considerado um player de primeira linha. Então é preciso que se reconheça mais uma vez numa estratégia muito interessante, uma estratégia que envolve aí, a gente vai falar também, na questão da venda direta. A Hyundai, mais uma vez, no mês de janeiro, ela recorre a esse expediente e vai muito bem. Para que você tenha noção, no ranking das vendas diretas, a Jeep foi a campeã entre os carros, seguido por o Chevrolet, Volkswagen, Hyundai, depois Peugeot, Renault, só aí a Fiat e depois a Citroën. E não há nada de errado que a antiga PSA, hoje parte do Grupo Estelantes, é o programa inteiro assim, é um desassossego. Hoje o Grupo Estelantes recorra a isso, acho extremamente válido, extremamente natural. Inclusive a própria Toyota, endeusada por tantos, vem logo a seguir com 4,6%. Digamos que é uma bola de segurança num momento onde o consumidor, ao final, às vezes tem tanta dificuldade. Então, entre automóveis e comerciais, você tem Fiat, depois Jeep, depois Volkswagen, depois Chevrolet, Renault, Hyundai, Peugeot, Toyota e Citroën. E todo o resto, 10% de vendas diretas. É interessante ver como também a entrada na Estelantes serviu para que Peugeot e Citroën voltassem a esse segmento com força. E juntas, responderem por 11,3% dos emplacamentos, considerando aí carros e comerciais. E considerando que entre os carros, a Peugeot teve 9,15% e a Citroën 5,8%, quer dizer 15% da venda direta para a Peugeot e Citroën. Uma nova política, muito mais coerente com aquilo que a montadora já devia procurar há muito tempo e está tudo certo. Gente, Fiat quase 20%, R$19,90 e alguma coisa. Chevrolet e Volkswagen muito próximas, você vê que separadas por 18 unidades. A Hyundai em quarto lugar com 10,8%, muito próxima das duas, creio que nunca esteve tão próxima, tanto em percentual quanto em unidades. Você vê que nós estamos falando aí, Hyundai, 500 carros apenas abaixo da Volkswagen, depois Jeep e depois Toyota. As headlines, Fiat sobrando, sem dúvida, as suas duas mais diretas perseguidoras juntas, 22,5%. Então a Fiat fez um excelente trabalho. Chevrolet e Volkswagen numa briga aberta. Você precisa sempre ter em mente que janeiro é mês de férias coletivas em boa parte das montadoras. E isso acaba, sim, refletindo porque os estoques, evidente que no momento atual do mercado, ninguém nem tem estoque praticamente, estoque para pouquíssimos dias. A Hyundai se recuperou, ela começou o mês de janeiro, ela fechou a primeira quinzena na sexta posição. E a gente falava num controle de perdas, segunda parte excelente. Jeep, entre os grandes, acaba sendo até certo ponto decepcionante, porque a Jeep esteve na quarta posição, sustentou essa quarta posição por muito tempo, foi atropelada só na reta final. E a Toyota, em sexto lugar, nesse exato momento, considerando o sucesso comercial do Corolla Cross, num segmento que a montadora não habitava, o resultado é abaixo do esperado. Mas de qualquer maneira, tirando a Fiat, que botou o fone de ouvido e caiu no mundão, as demais, com uma diferença aí, nós estamos falando de 2.7, da Chevrolet, segunda colocada, para a Toyota, sexta colocada, e uma diferença aí de 3.100 carros, 3.120 carros, nessa parcial em específico, sugere, tirando a campeã, uma divisão de bolo muito interessante. Eu lamento, porque sei que isso não deve durar, mas é muito legal quando você vê o mercado dividido assim. Na segunda página, nós temos o que? Renault em sétimo, com 7.3, depois Honda em oitavo, já bem abaixo, Peugeot em nono, fantástico o resultado, Nissan fechando o top 10, Chery e Citroën, a Citroën, com um único produto, fica difícil também, você superar aí, rivais, adversárias, que tem um portfólio, cada uma tem os seus poréns, a Chery não tem hatch, não tem picape, a Citroën tem um carro, a Nissan hoje opera com o Vieras, novo, porque o Vieras antigo, sai de linha, Frontier e o Leaf, é muito pouco, a Peugeot, apesar de tudo, apesar de ter esse resultado fantástico, a Peugeot é 208 e 2008, o 3008 é vendas discretas, aí a Honda, num momento de transição, e a Honda, a Honda vai cair, você já está vendo ali na headline, mas a grande dúvida, é até onde a Renault pode chegar, a Renault tem condição, de se imiscuir, como diz o Nelson, no grupo da frente, ou ela vai ficar por um tempo aí, sendo, the best of the rest, a melhor do resto, longe das outras seis, mas ainda também, a Renault vai viver um mundo à parte, até onde ela pode chegar, esse novo Kwid, com alguns melhoramentos, umas perfumarias e tal, até onde a Renault pode chegar, a Honda vai cair, porque sem o HR-V, ela já cai praticamente 50%, 50% aí, colocaria numa disputa, aberta com a Citroën, você viveu, para ver o dia que, a Honda, brigaria com a Citroën, fora do top 10, essa é, a real perspectiva, para o mês de fevereiro, talvez ainda haja, unidades remanescentes do HR-V, mas a partir de março, é quase que líquido e certo, a Honda, fora do top 10, a Peugeot se confirmando, se afirmando, utilizando todos os recursos, à sua disposição, com inteligência, essa entrada na Stellantis, fez muito bem, a Nissan, apesar de fraco, o décimo lugar, porque ela era a nona, e, ela se mantém, à frente da Chery, por pouco, ela era três vezes, pouco tempo atrás, você se lembra, que a Nissan vendia três vezes, o que a Chery vende, dessa vez, por apenas 10%, ela ficou à frente, trezentas e quarenta e oito carros, apenas, a Chery pode sim, ultrapassar, a Nissan, a Chery pode voltar ao top 10, mas, nesse exato momento, e aí, até a gente conversou hoje no grupo, o Commander, é o grande responsável, pela saída da Chery, do grupo das 10, mas, até onde o Commander conseguirá, no momento, em que não aceita mais encomendas, e, quantas encomendas, afinal, será que temos aí, cinco, seis mil unidades encomendadas, se sim, não vai acontecer nada, a Chery vai continuar, fora do top 10, provavelmente, porque, ainda que a Honda, saia de cena, e tem tudo isso para acontecer, haverá uma briga de foice, com a Citroën, e se a Citroën viesse com o novo C3, a situação, poderia ser ainda pior, para a Citroën, sem dúvida, que falta time, é um exército, de um C4 Cactus só, esse foi um mês, onde, sem dúvida, houve uma entrega maciça, provavelmente, para locadoras, também, e, vamos ver, quais são os coelhos, que os caras, tem na cartola, mas, para a Chery, eu insisto, em dizer, e não é o primeiro, nem o segundo mês, que eu falo isso, o sinal de alerta, tem que estar muito ligado, porque, no momento atual, ficar fora do top 10, ser atropelada, pela Peugeot, que tem muito menos produto, é uma situação, que inspira, muitos cuidados, e, a gente vai continuar aqui, acompanhando, atento, ligado, passando para você, tudo que de melhor, e de pior, que não temos aqui, preocupação, de agradar ninguém, de melhor, e de pior, acontece no mercado, automotivo brasileiro, mês de janeiro, 2022, passado, a limpo, logo mais, 8h22 da noite, eu conto, com a presença de todos, na live, número 90, um grande abraço, e até.